Em todos os tempos e lugares de nossa história, os humanos se perguntaram, de onde viemos? Qual é o nosso lugar neste mundo? O que acontece conosco após a morte? As religiões são um sistema de crenças que se desenvolveram e evoluíram ao longo do tempo em resposta a esses e outros mistérios eternos, motivados pelo sentimento de que algumas perguntas só podem ser respondidas pela fé, aplicando a intuição de que há algo maior do que nós, uma autoridade mais alta a qual devemos prestar contas, ou alguma fonte da qual todos viemos e para a qual todos devemos retornar. O Hinduismo se refere às religiões da Índia. Não é uma única religião, mas uma variedade de crenças e práticas espirituais. Remonta a cinco milênios ao tempo de Krishna, um homem de grande virtude que se tornou o que é conhecido como avatar de Vishnu, uma encarnação do Deus em forma humana. Ele nos ensinou que toda vida segue o karma, a lei da causa e efeito, e que nosso trabalho é cumprir com nosso dever, ou Dharma, de acordo com nosso lugar na sociedade, sem nos preocuparmos com o que acontecerá. Ao morrer, reencarnamos em um novo corpo. Se seguirmos nosso Dharma e cumprirmos com nosso dever em uma vida passada, obteremos o bom karma, enviando nossa alma a um lugar mais alto na escala social. Nosso renascimento na próxima vida será determinado pelo que fazemos nesta. A roda do renascimento é chamada Sansara. É possível que uma pessoa muito santa leve uma vida com karma suficientemente bom para se libertar da roda. Essa libertação é chamada de Moksha. O Hinduismo ensina que tudo é um. O universo inteiro é uma realidade transcendental chamado Brahma. E há apenas um Brahma, mas muitos deuses dentro dele, cujos papéis, aspectos e formas são diferentes de acordo com várias tradições. Brahma é o criador, Vishnu o preservador que às vezes assume forma humana e Shiva é o transformador ou deus da dança. Durga é a mãe divina, protetora e Ganesha tem uma cabeça de elefante e é o santo sábio do sucesso. O Hinduismo é a terceira maior religião do mundo. Embora a maioria dos hindus viva na Índia, eles podem ser encontrados em todos os continentes com um bilhão de seguidores. Agora vamos ao ocidente, cruzando desertos e montanhas até o crescente fértil, cerca de 4 mil anos atrás. O judaísmo começou com o chamado de deus a Abraão e Sara para deixar a Mesopotâmia. Eles migraram para a terra de Canaã. Como recompensa por sua fé no único deus verdadeiro, um conceito revolucionário no mundo politeísta da época, receberiam terra e muitos descendentes. Daí vem a promessa da terra de Israel e do povo escolhido, mas ficar naquela terra e manter todas as pessoas juntas seria muito difícil. Os israelitas eram escravos no Egito, mas Deus os libertou com a ajuda do profeta Moisés que recebeu os dez mandamentos e mais tarde outros mais. Eles conquistaram a terra prometida, mas não conseguiram mantê-la por alguns séculos. Israel está localizado em uma encruzilhada, pela qual muitos exércitos passaram durante muitos séculos. E em 70 d.C., os romanos destruíram o templo em sua capital, Jerusalém. Assim, a religião se transformou em uma religião de templo, com sacrifícios e sacerdotes em uma religião de livro. É por isso que o judaísmo é uma fé de simbolismos, referências e significados profundos ligados à literatura de sua história. As muitas escrituras sagradas formam a Bíblia hebraica, ou Tanakh, e centenas de debates escritos e interpretações estão contidos em um rico compêndio de significados profundos, chamado Talmud. Os judeus encontram um significado rico e simbólico na vida cotidiana. Na refeição da Páscoa, cada prato no menu simboliza um aspecto da fuga da escravidão. A importância de crescer é enfatizada quando os jovens atingem a idade do bar e batmizar, cerimônias durante as quais assumem a responsabilidade por suas ações e celebram a união de suas próprias vidas, a fé, a história e aos textos do povo judeu. Hoje existem 14 milhões de judeus no mundo, 6 milhões em Israel que conquistou sua independência após os horrores do genocídio da segunda guerra mundial e 5 milhões nos Estados Unidos. Mas voltemos agora à Índia, 2500 anos atrás, onde começou o Budismo com um jovem príncipe chamado Siddhartha. Na noite em que foi concebido, sua mãe, a Rainha Maya, foi visitada em sonhos por um elefante branco que se deitou ao seu lado. Seis meses depois nasceu o príncipe Siddhartha em uma vida de luxos. Quando jovem, ele se aventurou a sair de sua existência protegida e viu o sofrimento de um fato humano que havia lhe sido oculto e imediatamente começou a buscar suas causas. Por que as pessoas têm que sofrer? Devemos reencarnar centenas de vidas? No início ele pensou que o problema era o apego às coisas materiais, então renunciou às suas posses e se tornou um mendigo andante, mas descobriu que isso não o tornava mais feliz. Então ouve um mestre de música dizer a um aluno. Se você apertar muito a corda, ela vai se romper, mas se você não apertar muito, ela não vai soar. Em um instante ele percebeu que buscar respostas nos extremos foi um erro. O caminho do meio entre o luxo e a pobreza parecia mais sábio. Enquanto meditava sob uma árvore, ele recebeu o resto das respostas. Toda a vida é cheia de sofrimento causado pelo desejo egoísta de alcançar ambições próprias à custa dos outros. Seguindo um plano de oito passos, pode-se aprender a reduzir esses desejos e assim reduzir o sofrimento. Naquele dia, Siddhartha se tornou Buda, o iluminado. Não é o único, mas o primeiro. O método budista é conhecido como o nobre caminho óctuplo e, embora não seja fácil de seguir, marcou o caminho para a iluminação de milhões de pessoas, que é o que significa se tornar Buda, um estado de compaixão, sabedoria, paz e disciplina mental. Desde o momento em que ele se levantou da árvore até o momento de sua morte, já idoso, Buda ensinou as pessoas como alcançar a iluminação. Com o discurso correto, o meio de vida correto, uma mente focada no real e um coração focado em amar os outros. Muitos budistas acreditam em Deus ou deuses, mas as ações são mais importantes do que as crenças. Há cerca de um bilhão de budistas em todo o mundo hoje, a maioria no leste, sudeste e sul da Ásia. Há dois mil anos nasceu o cristianismo na terra prometida do judaísmo. Assim como os hindus chamam Krishna de Deus em forma humana, os cristãos dizem o mesmo de Jesus e o cristianismo surgiu do judaísmo, assim como o budismo surgiu do hinduísmo. O anjo Gabriel foi enviado pelo Deus de Abraão a uma jovem chamada Maria para ser mãe de seu filho. O filho foi Jesus, criado como carpinteiro por Maria e seu marido José, até que completou 30 anos e começou sua carreira pública como palavra viva de Deus. Menos interessado na religiosidade do que na justiça e na compaixão, Jesus curou os doentes para atrair as multidões e falou sobre o seu Pai Celestial. Um Pai amoroso, indulgente e atencioso. Assim ele os convidou para a mesa para mostrar que no reino de Deus, os marginalizados, pecadores e os santos comiam juntos. Ele só teve três anos antes que sua sabedoria pouco convencional o colocasse em apuros. Seus inimigos o prenderam e ele foi executado por Roma com um método comum com que os agitadores eram executados. A crucificação. Mas logo após ser enterrado, as mulheres conseguiram encontrar sua tumba vazia e logo se espalhou a notícia, convencidos de que ele havia ressuscitado dos mortos. Os primeiros cristãos descreveram suas aparições aumentando a crença de que sua mensagem era verdadeira. A mensagem. Amem uns aos outros como eu os amei. Na cerimônia do batismo, a lavagem dos pecados comemora o próprio batismo de Jesus quando ele abandonou sua vida de carpinteiro. No rito da comunhão, os cristãos comem pão e bebem o vinho abençoados com o corpo e o sangue de Jesus em memória da sua última ceia. Existem dois bilhões de cristãos em todo o mundo que representam um terço da população mundial. O islamismo começou há mil e quatrocentos anos com um homem de grande virtude, meditando em uma caverna de uma montanha no deserto da Arábia. Este homem foi Maomé. Ele recebeu a visita de um mensageiro divino, novamente o anjo Gabriel e o Bril, em árabe, comunicando-lhe a palavra de Alá, o único Deus de Abraão. Nos próximos anos, mais e mais mensagens chegaram a ele e ele as memorizou e ensinou. Os versos que ele recitava estavam cheios de ditos sábios, versos bonitos e metáforas misteriosas. Mas Maomé era um comerciante, não um poeta. Muitos concordam que os versos eram realmente as palavras de Deus e esses crentes foram os primeiros muçulmanos. A palavra muçulmano significa aquele que se rende, aquele que se rende à vontade de Deus. Os cinco deveres mais importantes dos muçulmanos são conhecidos como os cinco pilares. Shahada, no qual os muçulmanos declaram publicamente que não há outro Deus além de Alá e que Maomé é o último profeta. Salah, a oração feita cinco vezes ao dia de frente para a Meca. Zakat, onde um muçulmano deve dar de dois a três por cento do seu valor líquido aos pobres. Saum, jejuar durante as oito horas do dia no mesunar do Ramadã. E Ha, em que uma vez na vida todo muçulmano que possa deve fazer uma peregrinação à cidade sagrada de Meca para se preparar para o momento em que se apresentará diante de Deus e será condenado merecendo ou não uma vida eterna junto a ele. Os muçulmanos creem que o Corão, que contém as palavras reveladas por Deus ao profeta ao longo de 23 anos, é o único livro sagrado livre de toda a corrupção humana e é considerado por muitos a melhor obra literária escrita em árabe. O islamismo é a segunda maior religião do mundo, praticada por mais de um bilhão e meio de muçulmanos em todo o mundo. A religião tem sido um aspecto cultural de longa data e há inúmeras formas de praticá-la. No entanto, o que é comum a todas as religiões é a busca pelo significado que transcende as vaidades vazias e as realidades mundanas da existência, além do pecado, do sofrimento e da morte, além do medo e de nós mesmos. Espero que vocês tenham gostado, deixe sua opinião nos comentários. Eu sou Wagner Souza, se inscreva no canal, um forte abraço e até mais.